Em Santa Maria, um caso de violência contra a mulher terminou em morte. Para proteger a filha, o sogro matou o genro. Para se defender do marido, a mulher de 48 anos correu até a casa do pai do outro lado da rua. O agressor foi atrás e também teria tentado agredir o sogro com um facão. O idoso de 75 anos acabou disparando contra o genro. Roberto Pires Pistoia, de 56 anos, morreu no local. O homem já havia agredido a mulher outras três vezes. Ela chegou a registrar a ocorrência, mas em todos os casos retirou a queixa. Na madrugada, depois do crime, a mulher foi levada pelos policiais até a UPA por causa de ferimentos no olho. O homicídio está sendo tratado pela polícia como legítima defesa. Diversas vezes ela sofria agressão física, psicológica, ameaças. E ontem o agressor acabou desferindo diversos socos na face da vítima. O idoso acabou fugindo, mas segundo a filha, deve se apresentar logo à polícia. Ela não quis gravar entrevista, mas disse em depoimento que o marido tinha ciúmes dela. O casal estava junto há mais de 20 anos e tem um filho de 15. E ele era dependente químico, alcoolista, e a longa data tinha um histórico de agressão contra essa mulher. Na casa de Roberto, os policiais apreenderam munição e duas armas de caça.